E um outro tipo de motor de acionamento, que não tem sido tanto usado assim, mas que é bastante, com uma potência muito alta, se o motoriza a combustão. Esse que estão vendo é um spinner, uma concha que gira em alta velocidade. Foi o primeiro robô, Shell Spinner, que é uma concha que gira, movida a combustão. Então, eu uso o motor a combustão internamente. O motor a combustão consegue gerar potências muito altas. O que acontece com o motor elétrico é que, à medida que a velocidade dele vai aumentando, o torque vai caindo, vai diminuindo. O motor a combustão não. Você vai aumentando RPM, o torque vai aumentando mais ainda, chega até um pico lá na frente. Então, você consegue jogar uma potência gigantesca. Sem contar que, gasolina, por peso de gasolina, você tem muito mais energia do que o mesmo peso de uma bateria elétrica. Muito mais energia mesmo. Então, você consegue gerar um robô muito potente. Qual o problema? É que os sistemas de combustão não são muito confiáveis. Você garantir que o sistema de combustão vai dar partida, realmente, automaticamente, na hora da luta. Se o motor morrer, você vai ter que ter um sistema separado no rádio para não dar a fazer a emissão de novo nele. Vai ter que ter um sistema que funcione de cabeça para baixo. Muitos motores não vão funcionar de cabeça para baixo. Tem que ser algum motor que não estão usados, por exemplo, a aerobodilídeo. Se for um motor usado em carros, por exemplo, provavelmente de cabeça para baixo possivelmente não vão funcionar. Então, tem vários detalhes que têm que ser lembrados aqui. Bom, falamos um pouquinho sobre o sistema de rádio. Você já deve ter visto bastante coisas sobre isso. Só dá uma passada para mostrar alguns componentes que são utilizados. Aqui a gente tem, por exemplo, o transmissor. O rádio em si, com o rádio, por exemplo, um rádio defutado de sete canais. Você tem lá os canais e envia o sinal para o receptor. Esse receptor recebe o sinal. O padrão desse sinal, na verdade, é um trem de cursos que ele está recebendo. Quando ele recebe um trem de cursos com uma largura de 1 milissegundo para um dos cursos, ele sabe que você está com o seu joystick em língua. Se você tiver com o joystick no máximo, a largura dele cresce para 2 milissegundos. E se o joystick está no meio, ele vai ficar em 1,5. Então, esse receptor vai gerar esse sinal, vai receber e vai gerar esse sinal. A partir daí, você vai ter que ter uma eletrônica e tem que conseguir interpretar isso. Consigui dizer, se eu estou lendo 1 milissegundo, então ele está querendo ir para trás com o motor. Então, tem que jogar menos 24 volts no motor para jogar para trás. Se eu estou lendo 2 milissegundos, a minha eletrônica vai ter que fazer com que eu jogue mais 24 volts. Então, isso é feito num módulo de controle que pode ser implementado com o PIN. Então, o PIN você consegue fazer isso, esse módulo de controle, e também é tipo de A, 24 volts, 24 volts, 24 volts, 24 volts. Isso é utilizado num módulo de potência que vai amplificar esse sinal para poder jogar esse CT no 12 GHz que você vai precisar. Aqui estão os cristais, no caso de utilizar o sistema de 72 ou 75 GHz. Eles têm os cristais, ele tem que estar... O cristal tem que ser do canal certo que você estiver utilizando. Você tem aqui receptores pequenos que são utilizados no robôs manualizinhos. Tem um micro-receptor, um nano-receptor. Esse tron é um metro de 10 centavos americano, que já é bastante pequenininho. O centavos é de um centavo brasileiro, tá bom. Esse receptor é bastante pequenininho. A gente utiliza... A gente já utilizou ele aqui no robôs manualizinhos. Aqui alguns acessórios de rádio também. Tem esse deck, um circuito para eliminar a bateria de um receptor. Você pode pegar a própria bateria do robô, você passa por esse deck e você pode alimentar o seu receptor. Você não vai precisar ter uma pilhazinha, você vai precisar de alcalina, por exemplo, ligada ou recarregada, ligada só para alimentar a energia com a receptora. Você pode tirar a energia do próprio robô, da própria bateria grande do robô, para alimentar também o receptor, o sistema mesmo. Muitos sistemas eletrógrados têm o circuito integrado, e o failsafe também. Muitos sistemas eletrônicos já têm isso integrado, ou você pode comprar a bola de separado. O que é o failsafe? Isso é obrigatório em qualquer combate. Se o seu robô perdeu o sinal, ele tem alguma interferência, ou você está muito longe do seu rádio, o robô vai ter que desligar, só assim. É uma questão de segurança. Então, se você desligar o seu robô, você vai ter que parar. Então, para isso acontecer, tem que ter uma lógica dentro de verificios. Se eu paro de receber o sinal, eu tenho que mandar zero volts para a porta de motores, para a gente ficar parada. E se você não fizer isso, o que ele vai fazer é simplesmente deixar o último comando que ele recebeu. Se você mandou ligar a arma, e sem querer te ligar o rádio, ele vai continuar com a arma ligada, não há algum tempo inteiro. Você tem que ter esse pericêntico para dizer, se perdeu o sinal, que é tão fácil de terminar a ação do seu rádio. Alguns acessórios têm a antena com o aplicador, que é uma antena menor, que é melhor para você melhorar a recepção do seu robô. Existem acessórios também, que vem lá do aeronave livre, como o dinoscópio, por exemplo, que não é muito usado no combate a robôs, mas tem a contabilidade desse sistema, que é possível sofrer o nível de impacto. Então, se o sistema tiver um funcionamento errado, o seu robô pode ficar maluco. Então, o risco grande é um benefício relativamente pequeno. Nesse fenoscópio, ele sabe a orientação do robô. Você pode programar o seu robô para uma linha reta, da melhor forma possível. Porque ele vai sentir qualquer mudança de orientação do seu robô. Evitar os acertos, esses servos normalmente não têm resistência para combate, que são usados em aeronave livre, mas se servam motores como usados, os homens não têm a eficácia no combate. E também tem o tal de símbolo que é coincidente, às vezes, o sistema eletrônico precisa modificar um pouco o sinal. E aí, eles têm um sistema eletrônico que faz isso. Existem também os sistemas de 2,4 GHz, que avaliaram o padrão dos combates nos Estados Unidos. Então, a gente tem esse problema de conflito de frequências. Imagina que uma equipe está trabalhando com um robô ligado ajustando, sem querer uma outra equipe, liga no rádio e começa a mexer no rádio e os dois tomam a mesma frequência. A gente pode causar um acidente. Então, a luz que se alinece no megahertz, a luz que quiser acontecer. Nesse aqui não, porque ele é um sistema de uma frequência muito alta e cada transmissor vai fazer um binding, ele vai fazer uma ligação única com cada receptor. Então, eles vão ter um código entre si onde esse receptor só vai responder os sinais daquele transmissor que ele foi binding, que ele foi reenado. Isso, então, é uma maneira muito mais segura. Então, todo mundo pode estar trabalhando nessa frequência, porque não importa, no sinal emitido vai dar uma codificação ali dentro que vai fazer com que o seu receptor só responde ao seu raio que não raio que ele pode aconselhar. Por exemplo, uma pessoa está trabalhando na arma, o botão com o robô ligado testou as rodas dele. Então, minha mão aqui na arma. De repente, um monte aqui, liga o botão que aciona a minha arma, mas que para eles era o botão que fazia o trabalho e ia acionar aqui. Então, esse é o lugar seguinte que pode acontecer. Bom, o material fala um pouco mais da parte eletrônica, isso daqui, por exemplo, seria um acionamento de rodas para frente e para trás usando relés. Isso aqui não é muito aconselhável porque você não tem controle de velocidade, mas isso é multiplicado lá no tutorial que a gente não tem medo de ir mais a frente para o que passar. A gente tem que fazer a casa de aplicar os dados. Então, vou correr aqui. Na PWM, vocês devem ouvir um pouco mais amanhã também na parte de eletrônica. Então, eu vou entrar em detalhes de uma forma de você controlar a velocidade do robô, uma forma de você controlar a tensão que está chegando nesse contorno. Então, isso é bastante usado no robótico de uma maneira muito eficiente. Você perde muita pouca energia, quase não energia com esse procedimento. Vou mostrar alguns controladores típicos que existem no mercado. você tem aqui, por exemplo, a OICMC. O OICMC é open source uma plataforma com toda uma plática de colaboridade que existe. Todo o projeto dela aberto no intermércio que você pode fazer essa plática. Nós já vamos dizer que essa plática tem uma camada de óleo dela do intermércio para a grande das contornos. Além, os controladores que são os que a gente tem utilizado são controladores que controlam a velocidade de um controle. Eles são bastante robustos e muitas equipes utilizam. E tem alguns outros como alguns menores que são a Sportler que são plaquinhos menores e mais para robôs menores como o Cobb-2 ou o D5 que são menores que isso. Então, são muitos que são atividades ativar o que eu perhaps Você pode fazer seu próprio módulo de potência, mas eu sugiro, se você nunca fez um módulo de potência, primeiro, estude um desses que Deus